Galera, a Odd Bikes através da sua conta no Instagram e diretamente lá da Copa do Mundo de Mountain Bike lá em Petrópolis Um baita evento que está acontecendo, se você é ligado em bike você precisa saber que esse evento está acontecendo E como a Odd tinha um comunicado importante para fazer, um anúncio mostrando uma grande novidade aqui para nós no Brasil Eles aproveitaram o palco lá da Copa do Mundo e já mandaram o seu recado de lá mesmo Para você que talvez não assistiu, para você que não teve tempo de dar uma olhadinha e ver qual que era essa grande novidade É por isso que eu estou trazendo esse vídeo hoje, então bora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Fala galera, Moisés Nairon aqui do canal Minha Bike Lifestyle, seja muito bem-vindo Se você chegou agora aqui no canal, fique sabendo que por aqui a gente sempre posta as melhores dicas para quem quer começar a pedalar Ou para quem já pedala, mas quer melhorar de performance Então se você é apaixonado por bike, o seu lugar é aqui Já aproveita para se inscrever E caso você goste desse conteúdo, ou seja, se esse vídeo aqui for legal, se você gostou do vídeo É só deixar o like que já ajuda bastante aqui no nosso trabalho Então basicamente a Odd trouxe aí uma novidade Que para quem já conhece inclusive, a Odd anunciou uma nova marca Para vocês ficarem sabendo Uma nova marca que está sendo trazida aqui para o Brasil Muita gente talvez já tenha ouvido falar na marca Talvez já tenha até visto alguns modelos aqui pelo Brasil Mas a grande novidade não é simplesmente o modelo no Brasil Então deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu explicar O grupo Ox da Amazônia, que além de ser o detentor dos direitos das bikes Bitwins E também da Rock Rider, que é aquelas bikes vendidas pela Decato Também, para quem não sabe, também é detentor dos direitos da Odd Bikes Então é tudo o mesmo grupo, só para vocês ficarem sabendo Eles trouxeram agora, agora também são detentores de uma marca Que até então a gente só via aqui no Brasil mesmo por importação Só que agora a Odd Bikes, através do grupo Ox da Amazônia Está trazendo para o Brasil, não como uma importação Não importando, mas realmente como uma fábrica Ou seja, essas novas bikes serão fabricadas aqui no país E eu estou falando da Willier Bikes Ou seja, agora eles também são detentores dessa marca E é como eu falei, não é importação Segundo a própria Odd, segundo o próprio anúncio deles Eles estão trazendo as bikes, a marca está vindo para o Brasil Para ser montada realmente aqui no Brasil Melhor do que eu falar também, acho que é importante vocês verem Dá só uma olhada como é que foi feito esse anúncio Para vocês verem que não sou apenas eu falando aqui Eu realmente estou comentando aquilo que foi falado lá Trazemos então, claro, de uma forma muito especial para a gente A Ox Bike da Amazônia Que produz as marcas Rock Ride e Beto In É tentadora das marcas Ox Bike E também a mais conhecida por vocês, Odd Bikes E agora traz uma grande novidade para o Brasil É nesse momento que eu anuncio para vocês Trazemos, não como importação Trazemos como uma fabricação direta no Brasil Porque não somos importadores Trazemos o que há de novo no mercado Vocês ouviram? Vocês ouviram o que foi falado aqui, não ouviram? Trazemos como, não como uma importadora Mas como uma fabricação direta no Brasil Vamos de novo aqui Eu anuncio para vocês Trazemos, não como importação Trazemos como uma fabricação direta no Brasil Fabricação Porque não somos importadores Trazemos o que há de novo no mercado Anuncio para vocês Agora somos também Família Willy E é com enorme prazer Porque faz história E a gente acredita muito na história Minha mulherzinha Aqui eles mostram As bikes Galera, foram seis modelos Seis modelos de bike Depois eu já vou mostrar para vocês Falar de alguns deles aqui Só para vocês saberem E aqui eles não falaram em detalhes Tá bom galera Eles falaram Só apresentaram as bikes ali O nome de cada uma delas Inclusive Tem uma mountain bike Aqui no meio Então foram seis modelos Já vou dizer para vocês Quais foram os modelos E desses seis modelos Tinha entre elas Uma mountain bike As demais Eram speed Bikes de estrada Tá Ó, essa aqui é a mountain bike Olha só Que coisa linda A skid logo ali atrás Isso aí, ó Bikes do top Uma bike linda Já vou explicar um pouquinho mais sobre ela Eles apresentaram aqui também Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha só Uma outra versão de cor Eu achei até bem mais bonito Inclusive do que Essa aqui já é um modelo pretinho Olha só Guidão integrado Top, né? Acabamento interno Ah, o desenho da bike É lindo, galera Topzão O acabamento dela É incrível, né? Show Muito legal mesmo Olha aí que top Ó, para você se situar melhor A Willier É uma marca italiana Já de tradição Tá bom? Não é uma marca nova Que surgiu agora É uma marca já que tá aí Há algum tempo no mercado já Porém, italiana Não foram falados de preço Então eles não mencionaram nada de preço ali Se você acessar inclusive o portfólio Da Willier Lá E você encontra aqueles modelos lá Mas acredito que por ali A gente não pode Por enquanto Ter parâmetro de preço Lá até tem preços Tem cores Configurações As bikes Você consegue ver tudo Porém A gente não tem ainda Uma noção exata Do que vai ter de valor Quanto custa Muita gente tava perguntando Na live ali Quanto custa Quanto? Eles não falaram, galera Né? Até acho que são coisas Que vai ser ajustada ainda Essa mountain bike Por exemplo O modelo dela É a Ultra SLR É uma Full Suspension Como vocês viram nas imagens aí Só que você acessando aqui O site deles E verificando aqui o portfólio Vocês já conseguem verificar aqui Mais informações Caso vocês queiram Mas provavelmente em breve aí A Odd também vai disponibilizar aí Por meio dos seus canais Também mais informações Sobre essas bikes Uma coisa interessante Eu não sei como que a Odd vai fazer Tá bom? Se no caso a Odd vai trazer Da mesma forma Que é vendido lá fora Mas aqui no site Por exemplo A gente consegue ver Que a bike Na configuração Ela tem várias configurações Que você pode fazer no grupo Por exemplo Essa bike Ela pode vir Tanto com o SRAM Quanto com o Shimano E aí tem Mais uma gama de variações Na SRAM Pode vir com o GX Pode vir com o XX1 O Eagle XX1 Pode vir com o Shimano XT Com o Shimano XTR Enfim Tem várias combinações Ali que vem Então assim Não tem um preço fixo Estabelecido Porque Provavelmente Você pode personalizar O seu gosto Então os modelos Apresentados Os modelos Que logicamente Estão sendo trazidos Para o Brasil Montados aqui no Brasil Não apenas importado Mas sim montado No Brasil A Hurta SLR Que é essa Que eu acabei de falar Para vocês aqui A Filante D-ACID 2 SLR42 A OSLR Disque D-ACID 2 SLR38 A OSL Disque Rival AXS NDR38 XL Grey A Garda Disque 105 RS 171L Astana E a GTR Team Disque 105 RS 171S BLK White De todos Esses modelos Apenas a Primeira Apenas a Hurta SLR É Mountain Bike As demais Bikes de estrada Então tá aí pessoal Essa foi a grande novidade Anunciada pela ODI Lá no Mundial de Mountain Bike Ou seja Como a própria ODI Anunciou Agora eles também são Wheelier Então resumindo né Lembrando É tudo o mesmo grupo ODI Bikes Beat Wings Rock Rider E agora Wheelier Gostou das bikes aqui? Prometo para vocês Que em breve Eu trago mais detalhes Falando mais detalhadamente Dos modelos Assim que as novidades Realmente saírem Mais quentinhas Mais detalhes Pra gente falar Bom e esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha te ajudado Pra você que não conseguiu Assistir a transmissão Que esse vídeo tenha Pelo menos Esclarecido a grande novidade Pra você E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau tchau